Fala galera, eu sou a Thaís, eu sou o Thiago Furacão, pessoal a gente está em uma lenda aqui sinistra, a casa lá atrás, né Thiago? Sinistra a lenda daqui. A gente veio aqui hoje de dia para conhecer o local e Thiago, conta um pouquinho aqui para a gente desse lugar. Aqui a lenda diz que é a história do menino deformado, diz que o pai e a mãe desse menino, eles eram andarilhos, Thaís, diz que eles eram moradores de rua e diz que eles fizeram um pacto com o demônio para conseguir ter uma casa, que o demônio deu essa casa para eles, só que eles tinham que ter um filho, que esse filho era o pacto, eles tinham que dar esse filho para o demônio. Ah, era uma troca. Era uma troca, o demônio ia dar a casa para eles, eles tinham que ter um filho e dar o filho para o demônio. Eles tiveram um filho, diz que o menino chamava Leandro e diz que mais ou menos quando ele tinha 11, 12 anos, eles começaram a levar o menino na igreja para tentar quebrar o pacto, entendeu? Porque eles não queriam mais dar o menino para o diabo, para o demônio. Aí eles começaram a ir na igreja e diz que o demônio veio para cobrar e diz que fez o menino matar os pais nessa casa e depois diz que o menino se matou. Só que esse menino, ele era deformado, quando ele nasceu, ele nasceu com o rosto deformado, eu não sei dizer o certo como que era, só diz que era deformado. Será que era alguma coisa, problema de pele, alguma coisa assim? Não sei, diz que era deformado. Aí quando os pais saiam com ele, eles colocavam uma faixa na cabeça, no rosto dele. Para não chamar muita atenção, será que ele era diferente, né? Porque o pessoal ria dele, diz que ele era bem deformado mesmo. Então vamos passar o K2 ali, Thaís? É uma história assim, bem sinistra, foi no passado. E aqui o pessoal da redondeza chama essa casa de casa do pesadelo. Casa do pesadelo. Diz que aqui é a casa do pesadelo, a casa assombrada, a casa do demônio, a casa do menino deformado. Mas essa casa é muito bem famosa por aqui, né? É bem famosa. Na hora que a gente estava procurando ela aqui na estrada que a gente veio, essa estrada que a gente veio de cascalho assim, a gente andou uns 30 km, né, Thiago? 30 km. E aí perguntando informação, o pessoal falou, você está louco de ir lá? Aí a gente falou que a gente grava de noite, eles falaram, rapaz, duvido que vocês tenham coragem de ir de noite lá. Ele falou, não, nós vamos. E estamos aí para desafiar o pessoal, a gente vai voltar aqui de noite, se der presença aqui. Vamos passar o K2, Thaís? Vamos ver se tem alguma presença? Qual coisa a gente faz alguma pergunta, pelo K2 vê se toca alguma coisa. Beleza, então pessoal, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a compartilhar, beleza? E bora para mais essa aventura. Tá aí, o vidro já está tudo quebrado, cara. Ó, se você reparar, tinha uns coqueiros bonitos pra caramba, tá vendo? Sim, o lugar deveria ser muito bonito. Ó, e fica no alto, ó, tem um morro ali. Não sei se é assim que fala, Thiago, mas é o demônio, né, não sei, deu para eles tanto uma casa boa, uma condições boa, que deu um sítio bem grande também, né? Eles eram moradores de rua e eles teve dinheiro, Thaís, eles eram bem de vida, eles teve essa casa, essa fazenda aqui, aí eles teve o filho, que era para eles dar o poder para o diabo. O nome do menino era Leandro, foi o que foi falado. Eu acho que assim, deve ser uns pais que não pensam muito bem na hora de fazer essas coisas, né? Depois que nasce, pega amor, se arrepende. Ó o piso, o piso é muito antigo. Tiago, um rapaz falou para a gente que quem tinha feito isso tinha sido vizinhos, né? Outros já falam que vieram saquear a casa depois, né, de tudo do acontecimento para roubar. Então a gente não sabe muito bem. Não sabe. Nossa, velho, é uma casa grande, ó, dois quartos, aqui provavelmente era a sala, cozinha, dois quartos. Aqui eu acredito que era o quarto dos pais. Nosso carro está lá. Entendeu? Eu acho que era o carro... Que é o quarto da frente, né? Isso. Tiago, olha o banheiro como é antigo. Olha, no tijolinho, tem desenho de visão, é muito antigo. E aqui devia ser o quarto do Leandro. Essa casa deve ter uns 30 anos, 35 anos, Tiago. É um quarto menor, ó. Entende, ó, lá é tudo mato. É, tudo mato. Mas é uma casa boa, né, Tiago? É uma casa boa. Você reforma... Desculpa, tem um barulho no vento. Olha que gelinho, Tiago. Olha isso daqui, calma aí. Olha isso daqui. Caralho. Alguém aí? Ei? A gente só está gravando. Tiver alguém aí? Onde foi esse barulho, Tiago? O que? Olha aqui. Vem aqui, com certeza. Tem alguém aí? Será que tem alguma coisa aí? Algum bicho? É você, Leandro? Estou aqui. Está aqui, ó. Ah, Tiago. Deve ser bicho. Não tem nada bom. Você vai passar aí? Vou passar. Tem alguma presença aqui? Leandro, você está aqui? É você, Leandro? Ó. Vim vermelho. Ó, ó. Ó. Tiago, não fica perguntando não, velho. Ó. Deixa eu falar e fazer a investigação de noite direito. Se morar com um menino deformado. Caralho. É você, Leandro? Só você toca aqui agora. Caralho. Olha, gente, dá muita presença aqui. O que é isso? Isso é uma casa do pesadelo mesmo. Você está maluco, velho. Tranquilo. Esse é o seu quarto, não é de nada. Tiago, você viu essa janela? Jesus. Jesus amado. Esse aqui já abriu o saco. Aí está aí. Gente, mas era um farpado. Nossa senhora, cara. Tiago, era um farpado, velho. Que pai que faz negócio desse na janela do filho? Desligou o K2? Eu não sei o que é isso, você está louco? Gente. Vamos dar uma olhada em volta. Nossa, Tiago, esse moleque está... Só que ele também matou a família, né? Não sei se... Será que ele tinha distúrbio? Ele era fita do demônio, filho. Vou fazer uma oração para os pais dele, velho. Ele foi assassinado aqui. Ó, o sítio aqui era todo deles. Caraca, tá aí do céu. Aqui era uma garagem, ó. Então eles tinham um carro. Tem um registro aqui, tá vendo? Sim. Olha o tanto de arame farpado, ó. Tá com problema com esse desenho aqui? Então, ó. Desenho estranho. Estranho, né? Ó, aqui tinha a rede, ó. Caraca, tá aí. Tiago e esse monte de arame farpado. Não sei. Como será que ele matou os pais dele? Não sei. Não faço ideia. Ó, tem alguma coisa escrita ali, ó. Mas dá para atender. Não sei se é nome. Olha aqui. Ó, o muro caiu, Tiago. Tiago, será que foi os pais que colocaram esse arame farpado, velho? Para o menino não sair? Então. Será que o menino já vinha tentando matar eles? Eles trancavam ele ali? Pode ser, né? Não é? Quantos anos será que ele tinha? Era bom fazer a gente... O pai acho que ele tinha... Foi falado na base de 10 a 12 anos. Ô, louco. Mas como que uma criança mata dois adultos dessa idade? É, quando o demônio entra, ele não tem força que segura, né? É isso. Tiago, a gente tem que fazer um spirit box aqui, velho. Essa lenda aqui é interessante, hein? Então. Esse lugar aqui é macabro. E agora esse negócio aqui, cara... É sabendo, velho. Então. Vamos... Vamos encerrar esse vídeo por aqui, Thais? E... A gente volta outro dia à noite aqui, faz investigação, faz split box e descobre aí o que aconteceu certo com esse menino. Pessoal, se vocês quiserem que a gente volte aqui de noite, fazer um split box, tentar um contato ou com o menino ou com os pais dele, vê se é verdade isso daí, né? Mas aparentemente sim, porque da onde a gente veio até aqui, a gente veio pedindo informação pra chegar aqui, o pessoal fala que aqui é realmente assombrado. E pela pergunta que eu fiz ali no K2, ele tocou e ele respondeu que era ele, que é o Leandro, né? É, gente, essa casa aqui é sinistro. Se vocês quiserem que a gente volte aqui, deixa aí nos comentários que a gente volta à noite e ir fazer um split box e ver o que continua vagando aqui. Se é os pais, se é o menino, se tem mesmo algum espírito aqui, beleza? Então, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o like, beleza? Tamo junto, é nóis, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho